Música Oi gente, aqui é a E-B, isso era muito isso, mais um vídeo bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um minigame aqui no canal E dessa vez eu vim trazer o Evolution junto com o Gabriel Oi gente, aqui é o Gabriel E Gabriel, Gabriel nada, galera, antes de começar o vídeo eu queria avisar uma coisa pra você Você está chegando a quantos caras, Gabriel? Conte o nosso Eu estou quase chegando aos 4k Sim, ele está chegando a quase 4k inscritos e a gente tem uma meta de chegar ao canal dele a 4k inscritos antes da BGS Então galera, por favor, vão lá no canal dele e se inscrevam, vamos ver se a gente consegue ajudar ele a bater essa meta, tranquilo? Fala, Gabriel É, se inscreve lá porque o conteúdo é bom e eu vou ganhar da BB Ah vai sim Ah vai, eu vou explicar pro Gabriel durante, agora sim, antes de a gente ir pra uma partida Mas enquanto isso eu vou dar um corte e eu já volto, enquanto isso vocês vão indo lá no canal do Gabriel, tá bom? Que vai estar o link na descrição, tranquilo? E manda pra todos os amigos possíveis porque a gente tem que fazer com que ele chegue a 4k inscritos Vamos lá, tchau! Galera, então aqui em uma sala e já vai começar Bom, Gabriel, você está vendo que tem um ouro na sua mão? O ouro é como se fosse uma espada, tá? É uma espada, na verdade, feita de ouro, cara O ouro? É, esse, não, esse ferro, esse ferro É uma espada, só que está camuflada pra ficar bonitinho, tá ligado? Ai meu Deus, os caras já estão vindo tudo pra cima de mim e já morri, cara, já morri Você está, você está, você conseguiu matar alguém? Pá, como você está? Não, eu estou... Mata, 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 eu preciso matar, velho Por que está todo mundo me combando, Gabriel? Você acha isso justo, velho? Já morri pela segunda vez no bagulhinho Droga, 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 droga Dá pra dar crítico aqui? Não sei Matei um, matei um Corre, Berg Berg, Berg, corre, Berg Ok, vou matar esse daqui Opa, sai, 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 sai Matei, matei Eu preciso parar, eu preciso parar, eu já matei um Vou parar, vou parar Vou conseguir Sai, Blaze, sai, Blaze Droga, droga, corre Upei, upei pro primeiro nível Vamos, Gabriel, você está devagar, Gabriel Devagar Você está devagar Tem um cara me seguindo aqui, pera Volta aqui, filho da mãe, volta aqui, volta aqui, volta aqui Boa, upei, agora eu sou um blazer Ah, que filho da mãe, velho Pronto, já era, upei Só porque eu estava conseguindo upar o cara Tá, eu pensei upou pra primeira, parceiro Agora tem mais cinco Vai em frente Ah, meu Deus Ah, que droga, velho O cara me matou com um hit Óbvio, né Porque matar Ih, tem um ovo aqui Ah, tá Esse ovo é quando a pessoa está evoluindo, tá ligado Aí ela vai voltar no mesmo lugar Na verdade, ela já evoluiu É, droga, vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer Sai daqui Vem, parceiro Vem, aranha Vem, aranha Vem, aranha Vem E cada um tem seu poder, tá ligado Com o botão direito, você faz esse poder Oh, upei, upei pra aranha Nossa, filho da mãe Pra o quê? Aranha Meu braço está muito rápido, velho Para Quem que está valendo? Quem? Eu estou, na verdade, eu sou devagar aqui na história Porque eu estou bem mais devagar que os outros Mas ok Vamos lá, vamos fingir que eu estou indo super bem, assim Maravilhosamente bem Aqui Morra Morra, morra Desgraça Morra, slime Morra, slime Morra, slime Ó o combo, ó o combo Ai, não adianta, tipo, matar Droga, droga Sai, sai, sai É você aqui? Não Calma Evolui, 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 evolui Vou evoluir, vou evoluir Evoluir rápido Vou evoluir pra segunda, evoluir Boa Consegui Pronto Eu sou aranha Você já passou do slime? Não Estou com o creeper agora Mano, Gabriel, você não pode ganhar, velho Por quê? Porque a gente combinou, lembra Que você ia deixar eu ganhar Ai, pá É, combinamos, tá Isso, isso mesmo Galera, eu vou perder agora Eita, corre Meu Deus do céu, velho A gente combinou, sério Nossa, eu nunca mais chamo Gabriel pra gravar Eu falo pra ele deixar eu ganhar Ele não Não deixou ganhar Ai, meu Deus Eu vou morrer Gente do céu, velho Então vamos parar de sair Que a galera acha que é verdade Morre, 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 morre Nossa, matar a pessoa assim Logo depois que Aí, matei Matei, matei, matei Morra Droga, droga Não Sai, Gabriel, play Sai, Gabriel, play Nossa, Gabriel, você me bateu Vai ser muito cusice Nossa, consegui evoluir Consegui evoluir Sou o creeper Eu sou o creeper Vou explodir o geral Mais forte que uma dinamita Agora eu vou ter que matar um Vem, vem, slime Vem, slime Eu morri Vem, slime Vem, slime, filho da mãe Nossa, nossa Já vou evoluir Não, sai, Gabriel Sai, Gabriel Sai, senhora Não, não, não Sai, senhora Nossa, Gabriel é muito cusão, velho Além de ele não deixar eu ganhar Ele me mata Pra piorar ainda mais Nossa, Gabriel Gabriel é o cara mais Nossa, eu tô em segundo, velho Só que se o cara evoluir Mais uma, ele ganha Vem, Gabriel Deixa eu matar Não, sai fora Zoando Eu lembro É timinho Foca nesses caras aqui, ó Vem, creeper Boa Matei Não, não consegui matar, não Não, não, não Nossa Vou ganhar Não, sai, Blaze Pelo amor de Deus, Blaze Sai Gabriel, me salva Me salva, Gabriel Preciso evoluir só mais uma, velho Só mais um pouquinho, Gabriel Olha aí o Nego Sai, 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 sai Sai, sai, sai Sai, sai, sai Morri Morreu? Droga, Gabriel O cara ganhou Ah, o cara ganhou Ô, Gabriel A gente foi mó bem, velho Você foi 3, eu fui 4 Caraca Vamos bem, vamos bem Vamos pra próxima, então Vamos pra próxima, galera É nóis Ainda bem que hoje não tá Não tá lagando, cara Porque ainda bem Porque eu tô com ar-condicionado aqui No 10 graus aqui Pra conseguir Porque Mas ok, vamos lá Beleza, galera Entrou aqui Uma partezinha E Nossa, eu amo esse mapa, Gabriel Eu sempre tenho E quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Eu, óbvio Só pra deixar claro Não, não, não Meu Deus, cara Ah, é assim? Óbvio Não, vamos saber Cadê você? Não, não Não tem mais Não tem essa, não Na moral No quarto do vídeo A gente combinou que eu ia ganhar Não, não, não Nossa Quem foi a primeira a evoluir? Bibi Tato Bang 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 Consegui, galera Consegui evoluir Opa, já vem aqui, né, Migs? Ô, Migs Ah, já tão de time aqui no bagulho, velho Pelo amor Cadê você? Eu vou aí atrás de você Uh, uh, uh Evolui um Ah, não, 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 não Pronto, pronto, pronto Vaza, vazou, vazou, vazou Sai, cara Meu Deus O cara tava a ficar aqui, mano Uh, uh Mano, eu só preciso evoluir agora Só que tem uns caras atrás de mim Filho da mãe Pronto, agora eu evolui pra Blaze Não Droga, velho Eu já evolui pra Blaze, Migs Faz um tempão Vivo Você tá ferrado agora Cadê você? Então vai, então vai Vai Então vai Mentira, a gente é time Cadê? Jimmy, Jimmy, Jimmy Ah, é, arregando, né Fica arregando aí Arregou na nada Vou matar mais um aqui O que eu quero? Não, aqui vai nascer outro E vai dar treta O bom é que Blaze não morre na lava, tá? Só pra deixar claro assim Blaze não morre Ah, não, morre sim Ah Que bom Eu achei que não morria, velho Porque faz tanto sentido É de fogo Gabriel, play Se você me der um hit Eu vou te dar um tiro, mano Mano, eu juro que eu nunca mais Olhava na cara do Gabriel Mentira Você não colhou na minha cara? Não, meu Não, meu Mas ok Sai daqui, Gabriel, play isso Shift faz aqui Shift, evolui Ah, tá Hum, ruim Acho que é bom Ainda acho que joga bem O joguinho Sai, Gabriel Gabriel fica me seguindo, velho Deixa eu matar o Creeper Deixa eu matar o Creeper Sai Por que você? Porque eu não evolui ainda Ah, foi você que matou Droga Vai, vai Dá cover aqui Não Sai fora Matei Matei Evolui logo, desgraça Vou evoluir Vou evoluir Bibi Bibi Vai ganhar o joguinho Bibi Bibi Já foi pro No slime não Creeper Tô no Creeper Eu sou o Creeper Não Como morrer Mano, toda vez que eu falar Creeper Agora na minha vida Eu vou cantar a música no Megan, cara Não tem como não cantar essa música Juro Já morre Já morre Não, não Volta aqui, parceiro Boa Agora Bibi Evolui Evolui Não dá pra evoluir na água, velho Que lixo Claro que não, né Bibi Pergunta Evolui Evolui Bibi tá na frente de todo mundo Nossa Sai daqui, desgraça Vou ganhar pra representar a família Vamos lá Morri Não Morri Calma Calma Vou matar esse lixão aqui Vou matar esse lixão aqui Ok Ok Vem Ei, parceiro Ei, parceiro Ei, parceiro Nossa, tem um cara que ainda tá em primeiro Filho da mãe Nossa, eu odeio gente que chega por trás pra matar, cara Eu odeio tanto que essas pessoas podiam morrer Ok, vamos lá Ô, Matheus Ai, não Três, não Três, quatro, Matheus Não, só corre Toda vez que eu falo algum nome eu falo Matheus Matheus Sim Vamos lá Volta aqui, filho da mãe Para de fugir de mim O cara tá fugindo mesmo Ô, já tô Onde é que você tá? Nossa, o cara me bombardeou agora Vou pegar aquele creeper Bombardeou mesmo Eu preciso evoluir, mano Eu não matei ninguém Na verdade, eu matei isso Você desevoluiu? Não Isso é possível? Que desevoluiu? Eu entendi que você tinha desevoluído Eu falei What? What? Ah, eu me prendi na minha própria teia Vai ser errado Demônio Vem, vem creeper Vem creeper Vem creeper Vem creeper Vem creeper Nossa, eu vou matar esse creeper é GG Se eu matar esse creeper é GG É, é fim de jogo Mentira, não é fim de jogo não Eu vou fazer isso pra cada inscrito dela Tô brincando Ah, vai Ah, vai sim Mentira, galera Não acredito Não, não, galera Vou revelar um segredo aqui no vídeo da BB Não, 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 não Sai, galinha maldita, velho Nossa, galera, ferrou O último cara me matou Matou Continuou assim mesmo? Mano O último cara me matou Ou seja, ele vai evoluir agora E vai ganhar o jogo Por causa de uma quilada Que raiva, Gabriel Que raiva Pega esse cara aí Oh, oh Vou matar Vou matar Ah, filho da mãe Ah, não, não O cara me pendeu, velho Ah, não Não Matei um Matei, matei, matei Agora corre, Berg Berg do céu Ah, ferrou, galera O cara vai evoluir Mano, devem estar focando muito ele Pra ele não estar conseguindo evoluir Porque já faz um tempão que ele tá em caminho Vai, evolui, evolui Tô evoluindo, vai Vai, vai, vai Boa Oh 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 Aí, ó Oh Oh Vou evoluir Vou evoluir Vou evoluir Vou evoluir Galera, ó, BB No final do vídeo eu vou revelar uma coisa aí Pra os seus inscritos Tá ok? Ah, não Conseguiu, cara Faltou um nível Faltou um nível, Gabriel Faltou um nível Sério Calma, BB Calma, calma, calma Fala aí o que você queria dizer Fala aí o que você queria dizer Pode falar? Pode Não, brincadeira É, galera Só avisar pra BB aqui Que a índice dela Está em produção Tá tipo uns 30% Really? Sim Ai, galera Estou feio Boa, Gabriel Boa, Gabriel Mas é isso, galera Espero que vocês Dê um gostado desse vídeo Se você gostou Dê um like, se inscrevam no canal Não esqueçam de se inscrever no canal do Gabriel Sim, sim Não esqueça Sério, galera Ó, desinscreve da BB Se inscreve Obrigada Ah, lógico Lógico Tadinha da BB Senão ela chora, galera Chora Chora mais Chora mais Vai, vai, vai Mas é isso Um beijão pra vocês E valeu Valeu, gente Tadinha da BB Woo!